Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje vamos falar de como usar o fudental em contenção fixa. E o que é uma contenção? A contenção é responsável pela estabilidade dos arcos. Após o tratamento ortodôntico, ela impede ou minimiza a rescindida. Ela pode ser tanto móvel ou fixa. A contenção fixa pode ser de dois tipos. A reta, que é tradicional, ou a ondulada, que é higiênica. A contenção reta, que é a tradicional, ela não permite que o paciente passe o fio dental. Na área que contém a contenção. Precisão de auxílio de passa-fio ou do superfóis. Para que a higiênica no local seja feita. Já a ondulada ou higiênica, recebe muitos nomes. O que justifica que o paciente utilize o fio dental normalmente. Só que cada profissional, às vezes, tem uma conduta que ele vai utilizar. Converse com o ortodontista e veja qual é a melhor opção para você. Se você vai utilizar a reta ou a ondulada. Vou mostrar agora para vocês como usar o fio dental na contenção reta, a tradicional. Vamos lá? Então você viu que tem a contenção fixa nessa região. A contenção fixa não permite que eu use o fio dental da forma tradicional. Ele impara no fio. Você vai fazer uso ou do superfóis ou do passa-fio. O passa-fio vem com uma ponta nossa de plástico que tem um furo. Nesse furo você vai passar o fio. Existe uma certa dificuldade. Por isso que eu gosto de recomendar mais o superfóis. Se você for usar o passar-fio, você vai pegar e passar o fio na agulha. Para pegar o passar-fio, você vai passar por baixo da contenção. Como eu mostrei aqui no vídeo, você vai pegar o fio dental até o fundo da gengiva. Vai e vem. Afasta. Vai até o fundo da gengiva. Vai e vem. Não tente jogar para cima. Você vai puxar para frente. Ou para trás. Para poder remover. Mais uma vez. Você vai pegar o passar-fio mais uma vez. Vai passar por baixo da contenção. Vai para um lado. Aproximando no dente. Vai e vem. Tira. Abraça outro dente até o fundo da gengiva. Vai e vem. Pode acontecer três coisas. Pode doer, sangrar e sem mal cheiro. Mas se usando todo dia, para de doer, sangrar e sem mal cheiro. Depois você vai puxar ou para frente ou para trás. Para cima nunca. Tá. Já o superfóis tem uma ponta grossa. Uma parte esponjosa. E o fio propriamente lido. Mesma coisa. A única diferença dele com o passar-fio é que você não precisa armar. Armar o que? Botar o fio no passar-fio. Então você vai, ó. Passa a ponta grossa. Passa a parte esponjosa. E o fio propriamente dito, você vai abraçar no dente. Vai até o fundo da gengiva. Vai e vem. Afasta um pouquinho. Vai até o fundo da gengiva. Vai e vem. Tirou. Ou puxa pela frente. Por trás. Ou puxa pela frente. Espero que você tenha gostado. Um abraço.